E aí mitos que acompanham o canal aqui é o Marque no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um editor de áudio muito interessante e simples também de usar mas que tem quase todas as ferramentas que você precisa fazer uma edição principalmente de voz ou de algum vídeo que você seja fazendo para o YouTube precisa de uma qualidade legal e até mesmo alguns efeitos então esse aqui eu vou mostrar para vocês é o o cenáudio esse aqui ó o cenáudio vocês vão procurar qualquer coisa eu posso deixar o link também aí na nos comentários fixado tá bom para vocês vocês vão vir aqui e vão clicar e assim que abriu o cenáudio em baixar normalmente ele já vai baixar para você não não precisa clicar em uma dessas opções aqui se caso não baixar você clica aqui para acontecer o download feito o download você vai abrir o programa e ele vai estar aqui para a gente poder usá-lo esse aqui é a interface inicial dele bem simples até clean né bem clean eu achei você pode arrastar um arquivo de uma música para cá ou simplesmente importar basta você ir aqui no abrir essa opção aqui ó e você pode selecionar a pasta que está o seu áudio ou gravar que o que eu vou fazer vou gravar uma voz aqui para a gente testar e ver algumas coisas bem básica aqui de forma bem rápido só para vocês não entenderem para o vídeo não ficar muito longo então vamos lá vou gravar aqui 16 bits pode gravar até em 24 bits caso seja a necessidade importante é que esteja estéreo aqui né 44 já também é o suficiente vamos lá vamos lá bora let's go gravação teste do o cenáudio para mais uma vídeo aula do canal dicas simples e tutoriais mark tv pronto gravei aqui a minha wave está aqui você pode usar essa rodinha que tem no mouse para você diminuir a wave ou então as lupas aqui as lentes aqui que você consegue também fazer essa diminuição da wave para você saber como você está editando digamos que eu quero cortar um trechinho aqui deixa eu ver esse aqui esse trechinho aqui vou dar um play senáudio aqui ó eu quero cortar esse pequeno silêncio que ficou aqui eu vou selecioná-lo e vamos na tesourinha para mais uma já cortou o canal dicas simples e tutoriais beleza agora vou colocar um efeito aqui de reverb vai alguma coisa assim só para a gente ver como é que vai ficar e ele tem vários efeitos pessoal você seleciona onde você quer colocar efeito vai ter é silêncio reverter algumas opções que tem essa flechinha você põe em cima e ele vai te mostrar o que tem por exemplo o fade in fade out vou colocar até um aqui para vocês verem no começo vou lá em efeitos vamos em amplitude vou fazer não pode ver que ele diminui aquele efeito de começa baixinho e vai aumentando você pode ir colocando isso aqui mas também se for do seu agrado e aumentar aqui ele tem algumas outras ferramentas bem interessantes como também de redução de ruído que é muito similar ao do audacity ou você escolhe o ponto do ruído aquela mesma é aquele mesmo padrão escolhe a parte que está com ruído e você coloca obter perfil depois você vem e clique em atualizar e seleciona a faixa inteira por exemplo selecionei aqui eu vou lá colocar no redução de ruído aqui obter perfil de ruído aqui no profile ele faz esse mapeamento aí você é seleciona a faixa inteira por exemplo fecha aqui seleciona a faixa inteira e agora você coloca no ruído para tirar por exemplo vai lá no efeitos de ruído e só atualizar perfil ele já vai fazer a limpeza para você então o que a gente tem que fazer agora para você por exemplo antes de exportar né vamos lá vou mostrar alguns efeitos aqui você tem um equalizador temos o atraso que seria vários efeitos como o próprio atraso que é o delay reverb chorus temos também esse aqui time pitch que é velocidade esse aqui você pode adiantar ou não é temos também fvst caso você tenha plugins aí a mais que você queira usar normalizar deixa tudo mais equilibrado então ele é bem básico não tem tanta opção assim mas tem aquela que a gente precisa para uma coisa mais simples fechou digamos que fizemos a nossa edição colocamos os efeitos que a gente queria ou algo assim você vai vir aqui em arquivo e na opção exportar feito isso vai ter vários formatos aqui eu recomendo o wave já é uma qualidade bem interessante né o ele vai sair muito bom resolução tá de 16 e aí você escolhe aqui onde ele vai ser exportado e é só clicar em ok que a sua faixa vai sair lá beleza esse aqui é o ocenáudio ele é muito bom mesmo porque você consegue fazer uma edição bem rápida e simples como tirar o ruído colocar um reverbezinho uma compressão ou até mesmo dar um nivelamento no seu ódio para ficar tudo mais equilibrado beleza então é isso eu espero que esse vídeo que tenha ajudado vocês no próximo próximo semana agora já vou postar um outro vídeo sobre mais um editor de áudio muito conhecido e muito bom então agradeço a companhia a atenção de todos e nos vemos na próxima adiós